Bom, se você não mora dentro de uma caverna, você provavelmente ficou sabendo de um embate do século aí que vai ocorrer no final desse mês de março, que é o filme Godzilla vs King Kong, que, vamos combinar, cara, é uma coisa que a gente já tava esperando há bastante tempo, né? E, cara, eu tô muito ansioso pra isso e a gente não podia ficar de fora desse papo, então eu resolvi criar o meu próprio King Kong. Então vai ser sobre isso o vídeo de hoje, sobre o processo criando esse monstrengo aqui do zero. Eu vou comentar tudo pra vocês, como é que foi o processo de criação dele e, ah, vai ter briga de monstros e CG sim, hein, cara? Eu vou fazer aqui o King Kong, mas também vou fazer o Godzilla depois e vamos botar esses dois pra cair na porrada. Vamos tentar fazer isso antes do filme lançar, não posso prometer nada, mas vamos ver. Depois da vinheta, vamos continuar nesse papo. Bom, primeiro, antes da gente começar o vídeo, eu só gostaria de pedir pra você deixar o seu gostei aqui embaixo e se inscrever no canal. Isso daqui todas as pessoas falam no começo do vídeo, você às vezes nem sabe o porquê, mas é que faz realmente muita diferença você deixar o seu gostei. Vai ajudar aquele algoritmo lá, chato, né, que todo mundo fica falando do YouTube, a entender que esse vídeo é relevante e vai ajudar ele chegar pra mais pessoas, assim como as pessoas antes de você, deixar um gostei pra que esse vídeo pudesse te alcançar. Então, hoje em dia as pessoas veem muito mais vídeo pela aba Recomendados do YouTube do que pela aba de Inscrições. Então, na verdade, tá valendo muito mais você deixar um gostei e compartilhar o vídeo do que você se inscrever no canal. Então, infelizmente é assim que as coisas estão funcionando agora. Ajuda aí e depois a gente fala um pouco mais sobre isso. Então, vamos lá. Pra poder criar esse King Kong, a gente tem que começar do zero. E eu resolvi criar esse modelo do zero mesmo. Começando ali na escultura e depois a gente vai fazer texturização e tudo mais. Mas, antes da gente começar, vamos precisar buscar por referências. Então, o que eu fiz foi começar a pesquisar ali por referências no Google, fotos e imagens do King Kong. Em todas as versões, eu precisava de uma foto dele de frente, eu precisava de uma de longe, mostrando o corpo inteiro, mostrando o detalhe dos pelos dele. Eu precisava de diferentes fotos porque eu também precisava saber qual que era a cor de verdade do King Kong. Porque, dependendo da luz onde ele estivesse, poderia mudar a cor do pelo dele ou a cor da pele dele. Eu nunca saberia qual que é a cor do King Kong de fato. Então, você precisa ter várias fotos em diferentes ângulos e diferentes iluminações pra você descobrir qual que é a cor de verdade. É claro que se ele estiver num ambiente que, por exemplo, tá pegando fogo, obviamente que ele vai parecer ter uma cor de pele um pouco mais próxima do vermelho, com tons mais quentes, com uma coisa mais amarronzada. Mas, se você colocar ele, por exemplo, num ambiente um pouco mais frio, obviamente vai parecer que ele tem um tom de pele mais frio. Então, é muito importante você ter várias fotos de vários ângulos diferentes, pra você não se enganar, e também ter várias iluminações diferentes, pra você poder saber qual que é, de fato, as cores que estão acontecendo ali. Bom, depois que eu organizei todas essas minhas referências lá no meu bloco do Pure Have, que é esse app que eu uso pra guardar as referências, ele é muito utilizado pelos artistas também. Vou deixar aqui o link na descrição, ele é gratuito se você quiser utilizar. Isso aqui não é patrocinado, é simplesmente porque eu gosto muito desse app mesmo. E depois que eu reuni essas referências, eu comecei a fazer a minha escultura no ZBrush, que é esse software de escultura aí que as pessoas mais utilizam. E eu comecei a fazer nele também, comecei blocando ali o rosto do meu King Kong. Então, comecei a blocar o rosto do King Kong, né? Eu comecei abrindo ali um buraco pros olhos, depois comecei a detalhar um pouco mais o nariz, a boca. E a partir disso eu fui puxando o resto do corpo do King Kong, de acordo com essa referência que tava aí do meu lado, pra eu poder ir acompanhando e ver o que tava acontecendo ali. E tentar chegar o mais perto possível da referência que eu peguei, que é o King Kong dos filmes recentes, né? A gente tem um King Kong aí há mais de um século, então vai ter várias fotos diferentes do King Kong pra gente poder utilizar. Mas eu queria esse Kong mais recente, que tem esse visual um pouco mais moderno, que é esse cara mais troncudo. E outra coisa também muito interessante é que esse Kong atual, ele não só anda em pé, ele é bípede, né? Ele é diferente do outro King Kong que eu assisti, acho que foi lá em 2003, que é um King Kong que ele é mais como se fosse literalmente um gorila gigante. Ele é um cara mais, ele é um monstro muito mais humanizado. Então não só ele tem muito mais toques humanos, como ele anda em pé, e ele também é muito mais alto e muito maior do que o King Kong original lá dos anos 40, 20, não sei quando. Não sei quando o filme original foi lançado, mas ele é muito maior justamente com esse conceito de que ele iria competir com o Godzilla futuramente aí no filme. Então desde o primeiro filme do King Kong a gente já sabia que em algum momento ia ter esse embate, né? Muito legal esse negócio aí da Warner de ficar atiçando os caras. Bom, então eu continuei refinando a escultura e finalizada a escultura, a base mesh do meu King Kong, entrou na próxima etapa que a gente chama de retopologia. O que é a retopologia basicamente de forma bem resumida aqui pra gente não perder muito tempo? Bom, quando você vai lá na sua base mesh, você tem uma malha, ou seja, você tem polígonos cagados. Porque você vai esculpindo ali, você aumenta uma coisa ali, você refina um negocinho ali, e no final a sua retopologia, os polígonos, né? O seu fluxo de polígonos fica uma bosta, não é o apropriado pra você poder texturizar e animar. Pra isso você precisa reconstruir toda essa malha poligonal pra que você possa fazer a texturização da forma correta. Tirar os UV Maps, que é o que a gente chama pra você poder texturizar em um plano 2D. E você também vai precisar fazer isso pra você poder animar. Não dá pra animar uma malha toda zoada. Então eu fiz a retopologia, não gravei a retopologia aqui pra vocês porque é um processo muito chato e levou muitas horas. Eu não gravei, mas vamos pra próxima etapa. Que é a etapa de UV Map. Então assim que a sua retopologia tá pronta, você vai começar a meio que recortar o seu personagem pra você poder texturizar ele depois. Existem outras formas, claro, de você fazer textura, como polipente e tudo mais, que não precisa de um UV Map lá muito bem detalhado. Mas eu tava decidido que eu ia fazer esse King Kong animado lutando contra Godzilla. E pra isso eu precisava de uma retopologia e de um UV Map muito bem definido. Então, finalizado o UV Map, agora a gente vai pra texturização. E essa é a parte onde o bicho pega, porque eu tenho que levar esse meu King Kong do Maya, que foi o software que eu utilizei pra fazer retopologia e UV Map, para o Substance Painter. Que é o software de pintura e de texturização que eu utilizo pra poder fazer os meus modelos 3D. É o que eu aprendi, tem outras formas de você fazer isso, mas é o que eu mais gosto. Então, como você pode ver, nesse momento o King Kong ainda tá peladão, né? Ele tá totalmente sem pelos, porque os pelos, na verdade, são a última etapa que a gente vai acrescentar lá na etapa de X-Gen. Então, antes de eu pensar em pelos, eu tenho que fazer a pele do King Kong. E essa foi uma parte particularmente desafiadora, porque eu tinha que imaginar como que era o King Kong sem pelos, pra eu poder fazer a texturização da pele dele e só depois eu acrescentar isso. Então, você meio que tem que, cara, você tem que se virar ali, você tem que imaginar, sei lá, pesquisa uma foto lá de um chimpanzé, que raspar o pelo do chimpanzé, deixar ele todo pelado, pra você poder ter de referência pra você fazer o King Kong aí, nesse caso. Finalizada a texturização da pele do King Kong, agora a gente vai pra etapa final, que é a etapa de pelos. E, pra poder fazer os pelos do King Kong, eu utilizei o X-Gen, que é uma função do próprio Maya, ou seja, eu trouxe o urso. Eu trouxe o modelo 3D dele de volta pro Maya, pra eu poder fazer os pelos. Onde você, cara, como você pode ver no começo, é meio tosco, eu admito. Você cria vários pelos aleatórios e é tipo uma coisa meio automática, né? Você gera vários pelos assim, eles começam a sair do personagem e depois você tem que, literalmente, você tem que pentear o personagem. É como se você pegasse uma escovinha e começasse a pentear o pelo lá do King Kong e colocar na direção certa. Tem várias questões, na verdade, você tem que mexer no Wideth, que seria tipo o tamanho dos pelos, né? Você tem que mexer nisso, na grossura dos pelos, na altura deles, quanto que eles estão saltados pra fora, quanto que eles estão deitados. Enfim, é um processo bem trabalhoso. Foi a primeira vez que eu mexi com pelos, eu nunca tinha mexido com isso na minha vida antes. Foi a primeira vez que eu utilizei essa técnica, essa ferramenta. O resultado ficou uma bosta, mas com certeza a gente vai melhorando isso. Eu já comprei aí vários de como utilizar a X-Gen, então com certeza vai melhorar o resultado dos próximos modelos. Mas, por enquanto, foi isso aí o resultado que a gente conseguiu obter. Bom, então agora o King Kong já tá 100% finalizado. Chegou a etapa de render. E o render é muito simples, na verdade. É você posicionar as luzes e bater o clique da foto. E foi esse o resultado do nosso King Kong, feito aqui em mais ou menos umas 3, 4 semanas. Eu não fiquei 3, 4 semanas direto fazendo esse modelo. Eu fiz aí algumas horinhas em uma semana, depois mais horinhas em outra. Eu não fiquei direto trabalhando nesse modelo, por isso que ele demorou tanto tempo pra ser lançado. Porque desde que eu vi o trailer do Godzilla vs King Kong, eu já botei na cabeça que, mano, eu tenho que fazer um modelo desse King Kong. Eu tenho que criar essa luta desses dois. Próximo que nós faremos aqui será o Lagartoso. Então, deixa aqui nos comentários o que você tá esperando desse filme. Será que esse filme realmente vai ser bom? Ou será que ele vai ser uma porcaria? Eu não sei. Tendo luta, tendo porradaria entre macaco e lagarto, pra mim já é o suficiente. Não precisa ter nada mais do que isso. Bom, se você gostou desse vídeo, você gostou do resultado aqui do King Kong, também se você quiser checar essa imagem em alta resolução, o link tá aqui na descrição pra você poder ir lá e ver de referência e ver como é que ficou o meu resultado. Não se esquece, cara, se inscreve no canal. A gente também tem os membros do canal, que são as pessoas que mantêm essa bagaça funcionando, porque o YouTube não facilita a vida de ninguém. Então, caso você queira apoiar esse conteúdo e receber algumas recompensas de volta, você pode apoiar aqui nos membros do canal. E caso você queira aprender e adquirir um pouco mais de conhecimento, também tem os meus cursos na Udemy, que eu vou deixar o link aqui na descrição. Tem curso de pintura digital, curso de animação e, quem sabe, em breve a gente não coloca um curso aí de 3D também, né? Por enquanto não. Por enquanto estamos aqui desenvolvendo, estamos aqui melhorando as técnicas, mais pra frente a gente fala sobre isso. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo, eu vejo você então no próximo. Tchau!